E aí, galera? Agora que o nosso vídeo já chegou em 100 visualizações, nós vamos fazer o sorteio de dois kits pra vocês. Vai ser hidratação pra quem tem cachos, máscara preta, igual aquele nosso vídeo pra vocês fazerem. Vai ter uma máscara de hidratação, tá bom? Vai ter um sabonetinho maravilhoso da Natura e um balme que hidrata e também vai deixar a sua boca linda. E o Doug tá querendo todas as coisas do kit, viu? Ó, ele tá querendo comer tudo. Seguinte, galera, as instruções pra participar do sorteio vão estar no finalzinho do vídeo e também eu vou colocar na descrição desse vlog. E vai ter... Qual é o meu nome? Que eu esqueci. Vai ser através do Instagram, tá bom? Quem estiver seguindo o nosso Instagram e também quem estiver inscrito no nosso canal. E é isso aí. É isso aí, galera. Boa sorte a todos. E vamos ver quem vai ganhar. Beijinho, Doug. Beijo, boa noite. Nossa, que boa noite. Beijo, galerinha. Volta o beijo. Beijo. Tipo isso.